Bom dia pessoal, domingão, dia 10 de dezembro, eu vim mostrar pra vocês as novidades do meu jardim. As novidades do meu jardim. Esse antúrio aqui tem umas 3 semanas, vocês vão lembrar dele nos vídeos anteriores aí. Minha tia pegou essa folha assim, na viagem dela, porque ela tem pena de pegar as folhas bonitas. E daí ela pegou essa folha aqui, ó, já tá nascendo brotinho aqui, ó. Ó, essa daqui veio 3 folhas só, diz que dá uma flor linda. Ó, já tá nascendo uma quarta folha aqui, meus calachoe, que eu botei aqui pra fora, eles ficam no meu banheiro. E esse no meu quarto, na janela. Mas eu botei eles aqui pra fora. As espadas de São Jorge que minha tia me deu. Olha, gente, o antúrio floriu. Olha que gracinha. E já vai sair aqui outro, ó, outra folhinha, outra florzinha. Lindo, né? Ó, domingo passado, tem exatamente uma semana, minha tia trouxe esse daqui, eu não sei se é antúrio. Eu sei que a flor é igual, tá vendo? Olha lá, tá vendo? Tem um cabinho desse aqui, ó, lá dentro. Eu consegui fazer 4 mudas da raiz que ela trouxe. Olha como é que já tá, já tá pegando, ó. Olha as florzinhas, né, esse aqui já tá com a florzinha, xoxelentinha. Essa aqui também, ó, não sei que planta é. Ela foi pra Terezópolis toda semana passada. Essa aqui é novidade. Olha a florzinha que linda. Deu 2 mudas, ó. Eu botei num vaso só. Por quê? Eu não tenho essa quantidade de vaso, né? Eu não tava esperando. Vou ter que comprar mais vaso. Pelos cálculos que eu fiz, gente, vão ser mais de 10 vasos. Essa daqui, ó, são roseiras. Eu tenho horror, tá, gente? De roseira por causa do espinho. Mas, eu botei aqui pra ver se ela irraíza. Tem uns 4 ou 5 coisinhas de roseira aqui. Aí, assim que começar a sair a raizinha, eu boto ela na terra. Ah, aqui o ligeirinho. Ligeirinho. O que mais que eu tenho de novidades aqui? Ó, essa daqui ela também trouxe. Essa trouxe também, mas tá murchinha assim, ó. Já tem uma semana e ainda tá murchinha. Mas pode ter sentido, né? Ó, essa aqui ela também trouxe. Tá vendo essa florzinha roxa? Fica igual um cacho de uva, assim. Ela me mostrou a foto. Fica linda. Essa aqui eu fiz 3 mudinhas. Essa aqui é minha gardenia. Vocês já conhecem. Meu chifre de viado ainda tá assim, ó. Tudo murcho. Não sei se pegou. Ah! Novidade. Olha, gente. Minha mais nova aquisição. Uma palmeira fênix. Comprei na feira. Tem duas semanas. Passei na feira. O cara tava vendendo essa palmeira. Quanto tá, moço? Todo mundo sabe que essa palmeira é cara, né? Se for daquele tamanho ali, ó. Daquela minha palmeira ali. Eles cobram 300 a 400 reais. Dependendo do lugar, até mais. O cara me cobrou 20 reais, gente. O cara me cobrou 20 reais. Mas eu comprei na mesma hora. Mas comigo ninguém pode. Mas comigo ninguém pode. Tá demorando pra crescer. Mas também eu peguei bem pequenininho. Essa daqui, ó. Já pegou. Foi da penúltima viagem que minha tia fez. Ela trouxe. Já pegou. E essa daqui, ó. Foi da última viagem. Aí eu botei aqui no cantinho. Pra ver se pega. Tá murcho. Igual aquela outra que eu mostrei pra vocês. Essas são as novidades. Ah! Tem essa aqui também, ó. Ó. Essa daqui. Foi de domingo passado. Tem uma semana que eu plantei. Mais 11 horas. Ontem andei mexendo nas minhas plantinhas. Ó, um botãozinho de hibisco vermelho. Aqui tem um hibisco amarelo. E tem mais botãozinho, ó. Tem mais botãozinho. É isso aí, gente. Essas são as minhas novidades do jardim. Eu vou ajeitar as coisas agora. Já vou ajeitar o moço. Depois eu vou dar uma limpada na piscina. Porque esses dias tem chovido. Feito... Muito nublado, né? Tempo muito nublado. Aí ela tá, ó. Com umas sujeirinhas no fundo. Uns bichinhos aqui, ó. Vou dar uma limpada nela. Vou ligar a bomba. E... Tibum. Hoje tem tibum. É isso aí, pessoal. As novidades do meu jardim. Se vocês gostaram, dê um like pra ajudar na divulgação do meu canal. Se vocês forem novos, se inscrevam. Ativem o sininho pra receber as notificações toda vez que eu postar um vídeo novo. Tá bom? Um beijo, pessoal. Bom domingo pra vocês. Até a próxima. Tchau. 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 Obrigado.